O meu trabalho é emersonbrasamusic.com.br, o site que mais cresce no Brasil, no Brasil. Banjo em Jacarandá, caixa de 8,7, cavalete em Jacarandá, escala em Jacarandá. Compre pele de nylon, essa aqui é pele acrílica, não volta afinação e também vai com a pele animal, beleza rapaziada? Se liga no som aí, banjo pesado, hein? Vamos beijar! Valeu!